Para quem tem castanhas sobrando, é preciso guardar da forma certa, para elas não ficarem com aquele gosto ruim, popularmente chamado de rançoso. Elas devem ser guardadas em pote de vidro ou até de plástico, mas bem fechados para que não entre ar. Isso faz com que a durabilidade delas sejam maiores. Elas podem ser usadas para quem quer controlar a cumilança, mas sem exageros, não mais que três castanhas do Pará por dia, por exemplo. Duas a três castanhas do Pará e castanha de caju pode ser até cinco unidades. Mais que isso já se torna calórico? Sim, principalmente a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará. Ela apresenta muito selênio e em grande quantidade ela pode se tornar tóxica. Queijos embutidos também devem ser consumidos com muita moderação. Não se deve comer tudo para não perder. Eles duram bem, se guardados da maneira correta. Todas as carnes podem ser congeladas de uma forma bem organizada no pote de vidro ou pote de plástico, desde que tenha aquele selo livre de bisfenol, e armazenadas no congelador, com a durabilidade de até 90 dias. A gente sabe que a semana do Natal até o Ano Novo é bem curta, porém com muitos exageros. E aí dá para aproveitar o que sobrou do Natal a nosso favor, para não ter aqueles quilinhos a mais no ano que vai começar. E uma boa dica é usar as frutas menos calóricas. Temos exemplo aqui, morango, figo, lixia e lá embaixo a pitaia. E outras duas muito comuns, que também sempre tem aí na ceia. O limãozinho que vai na bebida, o abacaxi que vai no doce, também são muito úteis consumidos com moderação. O abacaxi, por exemplo, ele tem uma enzima digestiva que ajuda bastante na quebra das gorduras, das carnes. O limão também é muito usado para ajudar na digestão e beber bastante água. Eu acho que a água é a receita mágica, porque a água ajuda a liberar todas as toxinas do organismo, inclusive do álcool, que as pessoas geralmente abusam um pouquinho nessas festas. A água é a receita mágica, porque a água é a receita mágica, porque a água é a receita mágica,